Vamo lá! Mano do céu! Eita porra! A mulher lá de cima tá me dando magia! Eita porra! Eita! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí! Pera aí, caralho! Fiz uma merda do cacete! Vamo pegar as almas! Tô bom, toma o mal! Eita porra! Eita porra! Fiz uma merda do cacete! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Aqui é o rádio! No lugar que não pode usar tocha! Mas eu vou usar! Não pode usar tocha aqui! Você não pode usar tocha aqui! Não pode usar tocha, não pode usar tocha! Cara, eu... Por que eu peguei essa tocha também, né? Eu sou idiota! Opa! Você não vai me pegar não! Vem menino, vem meninão! Quer brincar? Quer brincar? Quer pular? Vou voando! Rádios voador! Rádios voador! Eita porra! Oxi! Vai descer na boquinha da garrafa! É na boca da garrafa! Tesouro em frente! Tesouro em frente! Só tem uma linha reta, cara, pra seguir! E aí, maninho? Opa! Já foi! Já foi! Já foi! Eu vou dizer que vai ser item que eu vou fazer merda com essa porra, mano! Tenho certeza! Aqui, ó! Sai da hora! Alguém em frente! Alguém em frente aonde? Além do horizonte? Não! Você morreu por esses caras, velho! Puta que pariu, mano! Pra chegar aqui tem que matar demônios! E você morre por um soldado raso! Ali é a caverninha! E aqui é o quê? Olhem com atenção! Então é pular fora! Dá pra descer, Manolo! Descemos ou não descemos? Vamos pelo óbvio? Vamos descer! Aí, ó! Descemos! A gente é corajoso! A gente é mais ou menos corajoso, não sei! Já tô arrependido! Senão eu devia ter descido, hein! Olha aí o barrozinho! Não é mímico! Não é mímico! Não é mímico! Me dá item! Me dá item! Filha da puta! Recebente de alma! Vamos subir escadinha! E aí, galera! O que que tá pegando aí em cima? Ah! Vou subir esse morro! Com a minha espada! Que derrota! Ixi! Mais alma! Mais alma! Alma de herói! Um herói fudido, né? Morreu aqui em cima, que não! Otário! E agora? Descer de novo! Bonfire! Uhul! Bonfire! Valeu a pena se jogar! Valeu a pena se jogar! Porque essa bonfire! Essa bonfire! Essa bonfire! 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 Vamos ver! Alegria! É! Alegria! Opa! Toma! Vai pra lá! Isso aqui é tudo cova? Então toma aí, ó! Toma aí, ó! Covas! Corovas! Cadê você? Toma! Hehehehe! Wihi! Mano, aqui a gente tá sem paciência! Pô filho da puta! Tomando seu cu! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Caramba! Cadê os zumbis? A gente quer zumbi! Hehehehe! Eita porra! Ai! Ai! Eita! Opa! Perdi a cabecinha! Seu vacilão! Ah! Filha da puta! Quase tá com fogo no meu couro! Mano, mas que merda é essa? Ui! Ui! Cola! Eu acho que é essa cova aí, mano! O bagulho faz o bagulho aparecer! Ah, mano! Acho que é respawn infinito aqui! Tô perdendo tempo da minha vida! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ho ho ho! Pera da frente! Que merda de lugar! Tô quebrando... Tô quebrando pedra com a minha espada! Eu sou maluco, tá ligado? Eu queria levar um morto saindo do chão! Eu queria ver a animação dele saindo do chão! Cadê? Não sai, né? Filha da puta! Sai daqui! Eu não vou entrar ali não, hein? Vou entrar aqui sim! Aqui é o quê? Eita porra! Deixa quieto! Eu aposto! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Dedo super! Anel de quartzo negro mais dois! Eu não vou nem olhar aqui pro resto! Não quero! O que eu tô aqui usando já é o suficiente! Eu nem sei o que tem, né mano? Tipo, eu já sei o que eu tô usando é melhor! Vamos ver o que tá aqui dentro! Ah! Aqui foi de onde eu joguei! E aí? Sucker! Tá bom! Aqui foi de onde eu vim! Blá, blá, blá! Tem uma parede idiota! Cadê o Zumi? Tá bom, tá bom! Quer me matar, né? Eu quero te matar! Mano, eu acho que eu já tô com almas suficientes! Tô! Sai fora, filha da puta! Quebre seu túmulo! Uoho! Pua cagada na porra isso! Sai daí, ô filha da puta! Eu tô na fé que dentro desses túmulos vai ter alguma coisa, mano! Por isso que eu tô quebrado! Eu tô pegando essa merda toda, tá ligado? É o maior zumbizal da porra, mano! Nossa Senhora! Ai! Droga, mano! Perdi todas minhas almas! Puta que pariu! Eu devia ter usado o anel! Eu ainda pensei em usar a porra do anel, mano! Mas eu vou pegar, mano! Vou pegar minhas almas! Você é louco! Não posso deixar essa alma pra trás, não! Não, não, não! Tá tudo errado! Nem lembro quando chegar lá! Vamos lá! Mano do céu! Eita porra! A mulher lá de cima tá me dando magia! Eita porra! Eita! Toma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Pera aí, cara! Eu fiz uma merda do cacete! Mas eu não peguei essa alma! Vai! Toma! Eita porra! Calma aí! 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 Puta, vou pegar aqui agora. Sai da frente, as pedras tá tudo me atrapalhando aqui. Ô, sua vagabunda. Você acha que eu esqueci de você, né? Eu lhe matarei. Eita porra. Calma aí, porra. Eita, cara. Quase morri de novo, mano. No mesmo lugar, tá ligado? Não, me dá essas alminhas aqui. Anel junto conservante. Que porra é essa? Tá regando? Ué, nunca vi zumbi fugir, cara. Pedra do escuridão noturno. Meu Deus, tô pegando um monte de item aqui, mano. Beleza. Aqui foi a treta. Que eu morri, peguei o item e tal. Não precisa matar tudo de novo, porque eu recuperei as almas. Não é por nada não, mano. Mas eu vou pôr aquele anel de que se eu morrer, eu perco ele e fica tudo bem. Ó, se eu morrer, não vou perder minhas almas, tá ligado? Tá bom assim. Mano, tem... Espírito do meu urzupador, urzupador! Ai, meu pai. Quem é você? Olha ali o cara. O cara que vem. Vem? Tem uma faquinha. Tem uma faquinha? Beleza, já viu que eu não tô pra brincadeira, né? Toma aí, ó. É, tá bom. Espírito do urzupador, legal. Seu filho da puta. Obrigado, viu? Benção divina, homem do herói. É, trouxa. Refígio humana. Tente braço. Eu tô morto? Eu não sei se eu tô morto, gente. Ah, eu tô usando aquele item que eu parece que tô vivo, né, mano? Vamos ficar vivo? Agora eu tô vivo de verdade. Pra ir de luz hora em frente, portanto, eu preciso controle, tá? Eita porra! Agora sim! Fantasma com... Fantasma com... Aqui eu morro? Por que a gente morro aqui dentro? Filha da puta! Filha da puta, mano! Você viu? Espírito saiu da parede, velho! Sai, seu lixo! Calma aí, eu vou andar nessas paredes tudo agora. Beleza. Ok, posso pegar o baú? Obrigado. Mano, esse lugar aqui é foda! Eu caço da parede, mano! Mano do céu! Ah, velho lindado pesado! Eu não quero nem ver essa porra. Vamos te ver! Vamos ver, vamos! Manolos! Achei outra referência a Verzequer. No Verzequer, o Guts faz parte do grupo do Falcão, né? Que tem o arco inimigo dele. E eu achei um escudo do Falcão Dourado. Escudo pequeno usado por falcoeiros de Volgen. Parece um falcão de puro ouro de longe. Os soldados de Volgens têm fama de acanhados. Não sei de se estranhar que contate um feroz bando de falcoeiros mercenários para compensar. Dizem que os falcoeiros são desconfiados e solicitam pagamento total e imediato. Não é para menos também. Todos sabem que eles fazem muito mais do que são pagos para fazer. Outra referência a Verzequer, hein? Puta que... Que bagulho foda, mano! E esses Nexosinhos? Vamos, pessoal! O nosso gameplay já está em 6 demais! Então você vem até agora porque você gostou! Então quem gostei, comenta, favorita e se inscreva no canal! Será que tem mais de secreto aqui mais? Tem, mas não. Tem, mas porra eu, mano. Então, vodinha! Boa tarde! Boa noite! Boa noite! Yeah! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!